Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo, mas verão chegando aí, né? Calor. O que nós podemos estar fazendo para poder estar refrescando esse nosso verão? Bom, já sei. Vamos fazer um sorvete, sorvete aí para poder estar refrescando o nosso verão. Vamos para mais um vídeo? Então vamos lá. Eu estou aqui com nossos ingredientes, né? E vou estar aqui mostrando para vocês. Olha, para essa receita nós vamos estar usando leite condensado, tá? Eu vou mostrar só um, mas eu vou usar bem aí uns três, porque eu vou fazer três sabores, né? Leite condensado, creme de leite, tá? Esse suco de morango da Arisco, eu vou usar que eu vou fazer de morango, sabor morango, tá? Para o sabor ficar bem intenso, eu vou colocar dois, tá? Eu vou usar esses dois aqui. Vou fazer de leite condensado. Aí eu vou mostrar para vocês o saborizante para sorvete. Esse meu aqui é da Marv, tá? É, 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 base... É, 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 de leite condensado. Então eu vou fazer o sorvete de leite condensado, eu vou usar esse saborizante aqui. Eu tenho aqui a liga neutra, tá? Vocês não reparem não que eu comprei esse sacão grande aqui, porque eu vou fazer vários tipos de sorvete, tá? Eu vou só fazer esses três sabores aqui para estar mostrando para vocês, mas ao longo da semana eu vou estar fazendo o que eu pretendo encher meu freezer de sorvete, tá? Então eu comprei já logo esse sacão de liga neutra aqui, de um quilo, né? Esse aqui é um quilo, liga neutra. E eu comprei também o emulsificante. O emulsificante da Porto, Porto Gel. Comprei um quilo também, tá? Eu comprei um quilo, porque conforme eu já falei, né, eu vou fazer vários sabores. Eu vou estar só fazendo esses três sabores aqui para estar mostrando para vocês, tá bom? E comprei, eu comprei não, eu já tinha essas forminhas aqui de picolé. Eu vou estar usando elas também, tá? Porque aqui os meninos, né, os meninos e nós também adoramos sorvete, né? Então, e com esse verão, nada melhor, né, do que degustarmos sorvete. Agora eu tenho, eu vou mostrar a vocês aqui também, olha. Eu comprei isso aqui, esses potinhos aqui, já com as tampinhas, tá? Vocês podem estar comprando, né? Quem pretende fazer para vender nesse verão, você pode estar comprando esse potinho. Esse aqui é de 200ml. Você pode estar vendendo aí na faixa de 2,50 a 3 reais. Tem lugar aí que as pessoas já estão vendendo até 4 reais, né? E você pode estar, ele já vem com a tampa, você só fazer e tampar. E vou estar aproveitando também esses potes de sorvete aqui, para eu poder estar fazendo vários sabores, né? E botando no meu pote para poder colocar no freezer. Então, já já eu volto para a gente botar a mão na massa. Então, pessoal, olha, aqui no meu liquidificador, eu vou estar colocando o milho, tá? O primeiro sabor que eu vou estar fazendo é o de milho verde. Então, eu vou botar aqui o milho, tá? Sem o soro, eu tirei aquela água do vento. Aí, vou botar o milho. Vou estar colocando o leite, tá? Esse meu copo tem 200ml, tá? E vou botar de leite. E vou bater. Bati bem. Agora, com a ajuda de uma peneira, de uma colher. Vou peneirar. Vou peneirar para poder tirar aquela casquinha do milho que fica. Eu quero aqui só mesmo o sumo. Mas se você quiser deixar aquela casquinha também, uma vez eu fiz uma aqui em casa e eu deixei aquela casquinha. Eu gosto, mas os meninos ficaram um pouco incomodados. Ah, tem que estar mastigando essa casquinha. Então, eu vou atirando. Deixar mesmo só o sumo do milho batido. Vocês apertem bem para tirar bem o sumo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aí fica esse bagaço aqui, ó. Que é a casca do milho. Aí fica assim, ó. Aí eu vou apertando bem para tirar bem o sumo mesmo. Agora eu volto para cá com esse meu ó, meu sumo aqui como é que ficou, olha. Aí eu volto para cá para o liquidificador. Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de liga neutra. Gente, para quem não sabe, a liga neutra ela não deixa ficar aqueles cristalzinhos de gelo, tá? De sopa. De saborizante. O gosto fica bem mais acentuado. Uma caixinha de creme de leite, né? conforme eu já... E uma caixinha de leite condensado. Agora, pessoal, eu vou bater, tá? Vou bater novamente. ó, vou mostrar para vocês aqui como é que já vai... como é que ele já vai ficando, ó. Cremoso, tá? Fica bem cremoso. A gente está dando para vocês verem aí, né? Vou colocar aqui no meu colo de sorvete. Olha aí. E essa base aqui já está praticamente pronta. Tá? Eu vou... Isso aqui eu vou levar para o freezer e já já eu volto para mostrar o outro sabor que eu vou estar fazendo para vocês. Vou levar isso aqui para o freezer. Voltei para mais um sabor aqui. Vou fazer agora o de morango. Então, ó. Leite condensado, tá? 200 ml de leite e uma caixa de creme de leite. Eu estou aqui com o meu ajudante aqui que ele está me auxiliando. Samuel, meu filho. Dá um alô aí, pessoal. Olá, pessoal. E aí, como é que está aí? Se inscrevam no canal já que o vídeo de hoje é delicioso. Então, uma caixinha de creme de leite. Uma colher de sopa de liga neutra. e o suco de morango que o Samuel está colocando aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês que eu ia usar dois? O sabor fica bem intenso. E agora eu vou bater. gente, eu botei mais 50 ml de água aqui na caixinha de leite condensado para aproveitar todo esse leite que fica aqui no fundo. deixa o like de vocês, tá? Me fala aí de onde vocês estão vendo esse vídeo que é para eu estar mandando um abraço para você e também eu quero aproveitar para agradecer a você que se inscreveu no nosso canal recentemente a você que já está inscrito e acompanha nossas receitas o meu muito obrigado, tá? Eu vou bater mais um pouco aqui. Como é que já está bem cremoso, olha. Para vocês verem como é que já está bem cremoso. Olha aqui. Só de bater você já vê que a liga neutra ela já vai dando uma cremosidade aqui no nosso sorvete. Tá? com a ajuda de uma colher tirar um pouco oi gente voltei aqui, olha. Agora eu vou fazer o sabor de leite condensado. Então eu vou aqui um copo de leite uma caixinha de leite condensado eu vou estar usando aqui também três colheres de sopa de leite em pó tá? Vou usar o ninho tá? Leite em pó ninho três colheres bem cheia de sopa de leite em pó agora aqui eu vou estar usando o saborizante de leite condensado saborizante de leite condensado lembra que eu falei para vocês de saborizante aqui ó eu vou estar usando esse saborizante da marve a base de leite condensado eu vou estar colocando duas colheres duas colheres de sopa bem cheia e a liga neutra né uma colher de sopa bem cheia vamos bater gente eu fiz de novo eu botei é mais 50 ml de água aqui na caixinha de leite condensado tá? para aproveitar aqui o restante do leite condensado daqui temos que aproveitar tudo né pessoal vou colocar aqui bem próximo para vocês verem a consistência que já já fica ó esse aqui é o nosso de leite condensado olha a corzinha que o saborizante já dá para ele né gente se vocês pudessem sentir o cheirinho de leite condensado que está aqui o cheiro está maravilhoso tá vale super a pena vocês é comprar esse saborizante da Marve tá e fazer aí na casa de vocês verão está aí quem trabalha com vendas tá quem tem sorveteria e às vezes compra um sorvete muito caro para revender você mesmo pode estar fabricando o seu sorvete em casa vou levar para o freezer e já já eu volto para mostrar para vocês então meus amores voltei aqui eu não falei para vocês no início do vídeo mas Samuel pediu para fazer o sabor maracujá também Samuel gosta muito de maracujá mas como eu já havia falado para vocês que eu ia fazer vários sabores então a gente vai ele vai gravar fazendo esse sabor aqui de maracujá que é o sabor que ele gosta então pode ir lá Samuel da brasa o que você vai colocar aí o leite 200 ml leite condensado aqui uma caixinha de creme de leite o leite ele está colocando bem quente hoje o suco risco do maracujá suco de maracujá como ele vai estar colocando só um eu vou estar usando o saborizante uma colher de saborizante de maracujá o que eu estou usando aqui mas tem outras marcas também que são boas uma colher eu vou tampar aqui não podemos esquecer uma colher de sopa bem cheia vai olha pessoal o cheirinho de maracujá também uma delícia agora vai para o freezer tá esse de maracujá também então pessoal voltei aqui olha depois de eu ter colocado no freezer o meu sorvete de milho verde ele ficou assim olha é eu deixei lá por duas horas e meia mas não deixei ele gelar totalmente não aí agora eu vou colocar ele aqui numa bacia grande tá gente tem que ser uma bacia grande tá porque ele vai crescer tá vou botar aqui numa bacia grande vai aqui agora com a ajuda da batedeira eu vou botar batedeira aqui gente não precisa ser batedeira planetária não tá eu quis fazer com essa batedeira aqui dá pra vocês verem que com essa batedeira simples vocês também podem tá fazendo aí o sorvete na casa de vocês esse aqui é o de milho verde tá vou bater um pouquinho e vou colocar uma colher de estopa de emulsificante tá é nessa hora que o emulsificante vai entrar agora vou dar uma parada aqui eu vou estar colocando o emulsificante tá eu vou estar colocando ó lembra que eu mostrei pra vocês no início do vídeo eu vou estar colocando uma colher bem cheia tá tá e aí e agora eu vou batendo 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 até velocidade o velocidade máximo sem pressa ele já tá começando a crescer tá vendo olá olá como é que tá crescendo e já tá quase enchendo a bacia olá olá pessoal então vamos retomar aqui o vídeo do sorvete ontem acabou que eu comecei a fazer o sorvete tarde né e não terminei a sequência eu bati o sorvete de milho verde e ficou pra bater hoje o sorvete de maracujá e o sorvete de morango eu vou tá batendo agora o de morango né agora são exatamente é 8h40 da manhã né e eu vou tá reiniciando aqui como hoje eu não tenho meu outro escudeiro que tá na escola eu tenho aqui meu outro filho que vai tá me auxiliando hoje ele tá em casa hoje ele vai tá me auxiliando que é o Jorge Gustavo Olá pessoal tudo bem com vocês tudo bem com vocês aí hoje sou eu que vou estar ajudando meu pai então olha olha só pessoal eu eu já tirei aqui isso aqui é o de morango né aí eu tô tirando eu vou colocar naquela bacia né conforme já falei pra vocês só mostrar aqui tem que ser uma bacia grande né essa bacia que eu tô usando olha já até botei umas bolotinhas aqui do sorvete de morango e já vou começar a bater vou tá colocando tudo aqui aqui é grande quantidade que eu tô fazendo lembra e aí ontem como eu comecei a fazer tarde não tive tempo de terminar aí vamos terminar hoje agora eu vou começar a bater aqui vocês podem ver que eu tô usando a batedeira comum tá a batedeira comum a batedeira tem que ter muito cuidado tirar um pouquinho do zelo que tá muito zelo ainda como ficou de ontem pra hoje ó esse aqui vou levar pro freezer já vocês lembram daquele que eu botei só a metade de milho verde então eu vou agora completar com morango por cima fazer tipo dois sabores ó vou botar mais um pouco ó vocês podem fazer também na casa de vocês tá aí a gente tampa aqui bonitinho tá bom vou levar pro freezer vou levar pro freezer levar pro freezer tem outro menorzinho aqui também olha deixa eu botei só a metade ó lembra lembra daqueles potinhos que eu falei pra vocês esses aqui ó de 200ml eu já enchi vários aqueles grandes vai dar pra eu encher muitos desse aqui não mas eu vou acabar de estar botando o restante do sorvete aqui vocês estão vendo como é que ó bem cremoso meus amores meus amores eu quero mostrar pra vocês o sorvete de maracujá lembra que o Samuel pediu pra fazer de maracujá e eu acabei junto com ele a gente acabou fazendo maracujá e aí eu tive uma ideia eu tinha uma barra de chocolate aqui em casa da Mar Valério e as vezes eu faço trufas né eu uso ou a garota ou a Mar Valério e aí eu vou estar colocando junto com o de maracujá porque o chocolate com o maracujá ele dá assim um contraste né bem gostoso e dá aquele diferencial e eu vou estar fazendo isso já derreti aqui olha derreti no meu microondas mesmo o chocolate está derretido né vou estar usando usando essa embalagem aqui ó vou estar lambuzando ela toda com chocolate chocolate derretido ó vocês podem estar fazendo também para dar um diferencial no sorvete de vocês como ele não está aqui está na escola hoje quem está me ajudando é o Gustavo e aí quando ele chegar ele vai ver essa agora com o auxílio da minha vou colocar aqui e vou jogar mais chocolate por cima olha mais chocolate derretido chocolate e aí eu coloco mais sorvete de maracujá e vou de mais chocolate chocolate vou de mais chocolate olha isso gente que delícia que não vai ficar isso aqui hein ó mais chocolate acabar de completar com o sorvete como o sorvete de milho verde também ele é amarelinho né aí para quem não quiser colocar a etiqueta pode estar fazendo isso aqui que aí também faz o diferencial bom esse que está com chocolate eu sei que é de maracujá maracujá com chocolate e o outro milho verde ó olha aqui eu vou tampar olha como é que ficou ó ó gente que delícia olha o cheiro do maracujá o cheiro do maracujá tá vai pro freezer ah esse aqui também eu vou mostrar pra vocês olha eu vou botar aqui eu botei um pouco de sorvete de morango né eu vou colocar um eu vou colocar um pouquinho de chocolate aqui olha a delícia que vocês quiserem tá pra você estar ganhando aí o dinheirinho de vocês olha aí eu vou botar aqui o de maracujá por cima pronto aí fechei aqui meu pote na hora que eu boto demais tem a mão pesada ó fica igual conforme o pessoal o pessoal fala aquele sorvete gourmet né aqui ó vamos mais um vamos mais um vamos mais um e eu vou parar o vídeo ó ó vocês lambuzam aqui pudim de chocolate lambuza a gente costuma comer com os olhos então ó aí eu boto aqui o dinheirinho maracujá tá pouquinho dá uma batidinha aqui pra tirar um pouco do ar boto mais chocolate por cima olha isso chocolate aí eu boto mais sorvete de maracujá deixa eu tampar aqui meus amores aqui olha esse aqui é o resultado do nosso sorvete tá eu tô aqui já colocando aqui nas taças tirando aqui pra vocês verem como é que ficou tá bem cremosozinho tá bem cremoso e eu tenho aqui umas casquinhas tá eu vou colocar nessas casquinhas aqui também que é que os meninos gostam de casquinhas aí eu vou tá aqui incrementando aqui pra eles ó aí vocês podem fazer vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem pode colocar na casquinha pode colocar na tacinha tá eu vou colocar aqui ó esse aqui é aquele meu de dois sabores né que é o de de milho verde com morango só tá botando aqui pra vocês verem como é que ficou Samuel vem aqui ver o sorvete hoje tem jogo do Brasil né vem Gustavo nós vamos é comemorar né se Deus quiser Brasil vai vencer né só que nós queremos né e aí a gente já vamos comemorar com sorvete aí eu vou pegar lá os picoléis olha aqui toma conta aqui pega lá pra mim Samuel os picolézinhos eu passei um chocolatezinho por cima pra fazer tipo uma casquinha aí vocês vão ver também como é que ficou tá esse aqui é aquele que eu que eu fiz né passei botei o o chocolate 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 esse aqui é o da casquinha isso Samuel quer um? quero muito bom gostou? então meus amores ó esse foi o nosso vídeo de hoje tá bom? se inscrevam no nosso canal vou dar uma mordidinha aqui deixa eu chegar bem próximo na câmera peraí dá uma mordidinha aqui humm 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 cremosinho por dentro uma delícia humm 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 Amém. Amém.